Câncer, 31 de agosto. Quero falar com você juntamente com o meu tarô. Esse cabelo tudo arrepiado, meu Deus do céu. Câncer, repouse um pouco, tá? Desacelera um pouco no quesito aí de algo que você precisa fazer colocando ordem. Câncer, desacelerar, repousar, dar uma trégua, descansar, aquietar a mente, o corpo, a alma, o coração, tá? Repousar, desacelerar, porque tem uma novidade pra você. Tem um início de algo aí chegando pra ti. Novidades, sim. Início, gente. Eu não tô chegando aqui falando pra todo mundo que vai mudar a vida completamente, não. É alguma coisa. Pode ser até uma viagem. Pode ser uma ida a algum lugar próximo. Pode ser alguma coisa em torno, ó. Pode ser em torno de... do que for. Tem alguma coisa nova e positiva. Eu acho que é isso, ó. Pra você chegando.